de falar um pouquinho mais sobre sustentabilidade em diferentes fóruns do agronegócio. O Ares é uma organização criada no ano passado que procura congregar a discussão da sustentabilidade em 23 diferentes cadeias do agronegócio, a soja, a pecuária, a cana, a Confederação Nacional da Agricultura, os pecuaristas, os ruralistas. A gente procura trazer essa discussão tentando lidar com a criação de conteúdo sobre o agronegócio responsável, especialmente navegando no diálogo com a sociedade civil para a criação desse conteúdo e traduzindo esse conteúdo de uma forma bastante ampla, procurando atingir um espectro total dos envolvidos no agronegócio, dos pecuaristas, dos ruralistas até o consumidor final. Primeiro, para falar um pouquinho sobre o tema, afinal de contas, o que é um ecossistema protegido? A gente tem conversado muito sobre isso e cada vez mais a discussão da sustentabilidade tem exigido um pouco mais de precisão nos termos que a gente tem utilizado. nós estamos falando de conservação, nós estamos falando de preservação, estamos falando de proteção, gestão. Não basta apenas essa terminologia genérica. A gente precisa começar a trabalhar em desenvolvimento de estándares, desenvolvimento de processos que sejam bastante transparentes, bastante claros para quem efetivamente está envolvido com eles, ou seja, especialmente os produtores do campo. Então, qual é a melhor definição de um ecossistema de alto valor de conservação, de preservação? Uma enorme discussão sobre florestas, sobre o cerrado, sobre os diferentes biomas existentes no planeta, com várias iniciativas tentando definir o que exatamente quer dizer um ecossistema de alto valor de preservação. Depois, qual a abrangência dessa proteção? Nós estamos tratando da propriedade rural ou do impacto da atividade no entorno da propriedade? Até onde vai essa discussão da atividade agroindustrial, não só dentro da propriedade, mas no ambiente como um todo? Tem uma intensa discussão sobre efeito sobre a paisagem, algo novo. Até então, as discussões sobre sustentabilidade estavam extremamente voltadas para as questões ambientais, elas avançaram fortemente na incorporação das questões sociais, mas elas continuam avançando e a discussão sobre efeito sobre a paisagem passa a ser também um fator extremamente relevante nesse mundo todo novo da sustentabilidade que a gente está discutindo. Como, então, abordar a questão dos habitantes, culturas locais e sua relação com o meio ambiente? Essas discussões, elas não têm como ser concluídas de uma forma unilateral. Elas dependem desses modelos chamados fóruns multi-stakeholders e que se multiplicam de uma forma intensa. O Forest Stewardship Council é o mais antigo, mas mais recentemente a criação de sistemas para gestão da água, Roundtable da Soja, que terminou a sua assembleia em Campinas na semana passada, pelo que eu entendi de uma forma bastante intensa. Roundtable do Sustainable Oil, várias discussões sobre o açúcar, sobre a bioenergy, enfim, uma série grande de fóruns para tentar justamente discutir a terminologia desses novos conceitos e transformar essas terminologias em paradigmas produtivos, em formas de produção. Esses modelos mudam os processos de tomada de decisão público e privado, como o Fábio colocou, hoje em dia os modelos de decisão, os modelos de produção dependem dessa consertação que envolve a sociedade civil, os produtores, os governos. Eles se fundamentam sempre nesse tripé social, ambiental e econômico, mas também se fundamentam na questão do diálogo, na geração de conhecimento e na comunicação ampla sobre o resultado desses elementos. Então, nós vamos ter que comunicar daqui a pouco, de uma forma muito transparente, o que são ecossistemas protegidos. O que a gente quer dizer com isso? Esse novo paradigma na geração de conhecimento passa pelo papel das ONGs, que geram conhecimentos com amarras metodológicas muito menos rígidas do que a academia, tem um processo de disseminação do conhecimento muito mais eficiente e que exigem leituras flexíveis, porque os movimentos ambientalistas têm diferentes matizes ideológicas, diferentes formas de atuação e a forma como essa comunicação atinge o grande público, precisa ser digerida de uma forma diferente do conhecimento gerado, por exemplo, pela academia. E a gente precisa aprender a lidar com isso. De qualquer forma, quando a gente trata desses elementos, ainda nós estamos falando de conceitos bastante imprecisos, como esse que a gente está trazendo aqui. Isso aqui é só uma espécie de um quadro que tenta sintetizar como a gente lida com esse engajamento multi-stakeholder. Primeiro, ele inicia-se de uma forma informal, bastante preliminar, onde os principais temas são colocados na mesa. A única proporcionou um processo muito interessante no grupo de discussão da Cana. O Márcio Napo estava aqui presente, foi um dos articuladores desse processo. Nessa primeira aproximação, se procura quebrar barreiras, as relações pessoais se estabelecem, aqueles campos comuns também se estabelecem e os elefantes são colocados na mesa, pelo menos se identificam claramente quais são os grandes pontos de discussão. Então, de novo, quando a gente fala de ecossistemas de alto valor de conservação, provavelmente grande parte da discussão é de consenso, mas tem uma parte que realmente precisa ser resolvida e que é, eventualmente, o ponto de conflito. A partir dessas primeiras reuniões, bastante informais, se define um grupo de trabalho, um plano de ação e passa-se para uma formatação do processo. Então, ele entra numa etapa mais formal em que um grupo de trabalho é criado, uma round table, uma iniciativa, pode ser nacional, internacional, balanceada com câmaras, produção, indústria, comércio ou social, ambiental, enfim. Tem todo um processo de governança que começa a ser desenhado e aí segue-se uma fase que a gente chama de storming, que é onde os grandes problemas são discutidos. Então, o elefante, finalmente, é entendido, ele é decifrado, ou pelo menos se busca decifrar o que está por trás desse elefante, com a definição de princípios, critérios, estándares, sistemas de monitoramento, sistemas de consulta pública. Como eu disse, o que significa exatamente proteção de ecossistemas de alto valor é transformado em textos bastante compreensíveis que se traduzem em modos de produção. Isso só é possível, essa discussão só é possível depois de algo parecido com isso. Um processo que se inicia de uma maneira informal, passa para a formalidade e se consolida através desse tipo de ação que é, basicamente, a definição de princípios e critérios. E esses princípios e critérios, então, posteriormente, passam a ser consubstanciados no sistema de certificação, no sistema de verificação. Tem várias alternativas, cada vez mais a gente ouve falar de certificação, de verificação. Então, são sistemas de monitoramento, essencialmente, que garantem a performance dessa viagem, que é a definição de novos paradigmas produtivos feitos em conjunto com a sociedade civil, com o setor produtivo. Conceitos chaves nesse processo. Primeiro, a busca de common ground, é uma intensa negociação. São processos impressivos, imprecisos, bastante dinâmicos. O conhecimento muda muito rapidamente. A gente tem que incorporar esse conhecimento através de muita paciência, muito desconforto. Não é fácil, exige uma determinação muito grande e não são processos eficientes. Infelizmente, até hoje, não se encontrou uma forma extremamente eficiente de fazer esse negócio funcionar. Talvez seja assim mesmo. Ele exige muita dedicação e muita negociação. E esse processo tem na palavra consenso, uma espécie de busca utópica, e que nessa busca pelo consenso, você começa a conceder de uma forma diferente daquela concessão forçada, da concessão puramente regulamentatória ou de uma imposição por parte de campanhas de ONGs, coisas desse tipo. Qual o papel do governo? Primeiro, os governos, em geral, não são muito eficientes para incorporar essas demandas socioambientais de uma forma balanceada. A gente está vendo essa dificuldade hoje no Brasil, toda essa discussão entre o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura. Por outro lado, a globalização molda sistemas supra-governamentais. O que o governo decide aqui, eventualmente, não é o que outros governos aceitam e cada vez mais esse processo de globalização demanda uma consertação entre os diferentes modos de produção que vão além da legalidade. Não basta ser legal, é preciso incorporar esses conceitos que a sociedade civil tenta trazer para os novos modos de produção. Os governos são fundamentais para institucionalizar esse processo, para monitorar, para garantir, mas, eventualmente, não, para criar esses modelos. E isso é que é importante todos os envolvidos no agronegócio se envolverem para, justamente, participar da criação desses novos modelos de produção. Tudo isso ocorre porque, no fim, nós estamos olhando para o consumidor final, e o consumidor final é extremamente impactado pela mídia. e ele lê elementos que estão associados à reputação, à imagem, ao valor das organizações. Cada vez mais, o valor das organizações é definido a partir do que o consumidor final entende e essa definição parte muito do poder da mídia. Então, aquilo que acontece lá no campo acaba sendo altamente influenciado pelo que está correndo na cabeça do consumidor final. Basta a gente ver o que está acontecendo todos os domingos no Fantástico, com a comunicação sobre o desflorestamento, sobre o valor do ecossistema, a quantidade de programas na mídia voltados para essa questão ambiental, para a questão da sustentabilidade, claramente influenciando o consumidor final, mas o principal agente desse processo está na capacidade de comunicação do distribuidor, está na capacidade de comunicação daquele com quem o consumidor final tem uma interação mais frequente, mais forte. E um elemento fundamental nesse jogo é o governo regulamentando, definindo as suas leis e também definindo compras públicas. Cada vez mais o governo tem um papel fundamental como orientador do processo de decisão de compra do consumidor final, usando o seu poder de sinalização nas decisões que envolvem compras de governo, ou direta ou indiretamente. Então, esse jogo da reputação, da imagem, da mídia e da criação das regras do jogo por esse tripé aqui, é que vai moldando esse novo paradigma produtivo. E quando a gente fala em conservação de ecossistemas, na realidade são esses três agentes que de alguma forma têm que traduzir esse tema e conseguir decodificar esse tema em modos de produção. Terminando, o mundo está caminhando de um processo de legalidade para um processo de moralidade, uma viagem onde todas as ações empresariais estavam extremamente calcadas em aspectos legais, que passam a ser cada vez mais influenciadas por aspectos morais. Um dos elementos fundamentais são as cortes, o sistema judiciário, como determinante do que é certo, o que não é, o que é aceitável, o que não é. Cada vez mais esse processo é expandido para a opinião pública. Quer dizer, não basta ser legal, não basta estar agindo de acordo com a lei, é preciso também agir de acordo com a opinião pública. O tempo de ação das organizações, que era um tempo limitado, por exemplo, eu cumpri a legislação nos últimos cinco anos, não joguei nenhum poluente na atmosfera, isso passa a ter um tempo ilimitado. Quer dizer, a ação da empresa, ela ultrapassa claramente aquele limite de tempo do ambiente legal, passando a ter, passando a estar muito mais... Obrigado. Obrigado.